Vamos colocar aqui, gordura no fígado, qual chá? Bom, tem estudo demonstrando que o consumo de 3 gramas de açafrão da terra por dia reduziu em 80% os marcadores inflamatórios da gordura no fígado, como TGO, TGP, que a gente encontra nos estudos científicos e que a gente consegue visualizar nos exames de sangue. Quando você tem a redução desses marcadores inflamatórios do seu fígado, você também tem uma melhor evolução na redução da concentração de gordura propriamente nesse fígado. Então, o açafrão da terra, se você pegar uma colher de chá cheia do açafrão da terra ralado e aí você faz o processo de aquecer a água, desligar, adicionar essa colher de chá e deixar, nesse caso, por 15 minutinhos, depois coar e consumir 3 vezes ao dia, vai ser um fator extremamente protetor para a redução de gordura no fígado. E a gordura no fígado, se você não cuidar, ela pode levar para um comprometimento a nível de cirrose, onde o seu fígado para propriamente de ter função e você vai precisar de um transplante. Então, não é brincadeira. Mas, a gordura no fígado é uma consequência da gordura excessiva corporal. Então, de verdade, para você também, Renal Alice Franca, o livro digital que eu disponibilizei apenas por R$ 9,90, chamado Emagreça 30 Dias Sem Sofrer, ele é excelente para você. Porque, imagina que se tem gordura no fígado, é porque você tem gordura em excesso em outras partes do seu corpo e aí também está acumulado dentro do seu fígado. Tem estudos demonstrando que se você perder 5% do seu peso atual, então vamos imaginar só para facilitar o cálculo, que você está com 100 quilos. Se você perder 5 quilos, você já vai ter uma melhora bem expressiva no nível de gordura no seu fígado. E isso é possível de conquistar com uma boa orientação. E no meu livro tem lá, dietas prontas já de 1.200 calorias, 1.600, 2.000. Eu ensino você a calcular quantas calorias por dia você precisa consumir. Para que aí você não tenha mais dúvidas, aí é só colocar em prática e dar tempo ao tempo que os resultados serão conquistados, tá? Então a gordura no fígado, o melhor tratamento é o emagrecimento. Ah, mas eu já tenho um peso controlado. Eu não tenho um peso muito alto. Mas avalie a composição do seu peso. Será que você não está sentindo com mais flacidez e menos rigidez muscular? Será que não está faltando músculo e sobrando um pouco de gordura? Mesmo que não esteja com um peso muito excessivo? Pensa nisso. A partir do momento que você aceitar que você precisa mudar, você vai ver que é facinho de resolver. A gordura no fígado, assim, também é uma das complicações mais fáceis de serem revertidas, mas precisa de mudanças de comportamentos. Porque imagina, se você manter os comportamentos que você vem tendo, você não vai ter resultados diferentes do que você vem tendo. Você precisa de comportamentos diferentes para ter resultados novos, tá? E é isso que eu quero proporcionar para você. Vamos lá para a próxima pergunta.